Conforme portaria publicada pelo governo estadual, as igrejas católicas começam a abrir a partir de hoje, gradativamente, após adotar medidas de segurança. A portaria permite que as casas religiosas possam ter suas portas reabertas para celebrações presenciais, contanto que sigam as orientações de prevenção contra o coronavírus e tenham números reduzidos de fiéis presentes em relação à sua capacidade total. Apesar do decreto liberar a reabertura de todas as casas religiosas com a capacidade reduzida, as igrejas católicas estão reabrindo aos poucos, de acordo com a necessidade de cada paróquia. De acordo com a Arquidiocese, algumas paróquias não reabrirão pelo seu tamanho e estrutura. Para evitar que as missas fiquem limitadas aos fiéis que poderão ir às igrejas, a Arquidiocese também determinou que as transmissões ao vivo das celebrações continuam.